A lei portuguesa prevê vários motivos para justificar faltas ao trabalho para prestar assistência a familiares doentes, mas a assistência a animais não está contemplada na lei como motivo válido para a falta justificada. Por isso, se faltar ao trabalho para cuidar do animal doente ou até acompanhá-lo numa cirurgia, essa falta não é justificada nem remunerada, a menos que a entidade patronal decida aceitar essa justificação, mas não é obrigada a fazê-lo. No entanto, também é verdade que a lei já prevê punições para os tutores de animais que os abandonem, ao ponto de os deixarem sem alimento ou sem os cuidados devidos. Estes tutores arriscam uma pena de multa até 60 dias ou prisão até 6 meses. Então temos por um lado uma lei que exige a prestação de cuidados aos animais, mas por outro, deixa estes cuidadores desprotegidos no mercado laboral. De resto, uma desprotecção que também já acontece no cuidado a alguns familiares. São questões que devem levar a novas reflexões na hora de modernizar a legislação laboral.